Arruma suas malas A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arruma suas malas que eu vim pra tirar Você de ver daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No soltar da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Malu Alimentos do Brasil Alô Tiago e o Pires Aí Campina Grande Alô Prunodonto Quadro do Sul O melhor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Ao outro do CD Marquinhos CD Show ETN Gravações Toninho CD Para não chama na boca Sucesso Sucesso meu amigo Javáqueiro O original Arinelso Produtos Radio Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Simba Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Vamo Bora Cadu Para Cadu Cavaleira Bora Moçã Barraca A honradia do da razão Vamo Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Sucesso meu parceiro Luan Estilizado Alô Fábio Cibolinha, ultra promoções Vamos lá Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar Se você beijar a minha boca Virar a bunda certa Ai, 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 ai Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai por mim a gente se completa Tapinha, panela Ai, 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 ai Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Alô Fábio Cibolinha, na casa do celular Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar Se você beijar a minha boca Virar a bunda certa Ai, 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 ai Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai por mim a gente se completa Tapinha, panela Ai, 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 ai Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Se você beijar a minha boca Virar a bunda certa Ai, ai, ai Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai por mim a gente se completa Tapinha, panela Ai, 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 ai Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Vídeo Musicais Alô Wilkins Alô, meu Lorde Alô, Edinho Roqueiro Alô, Iago Nobre Bora pedir pra cheque Meu primo restaurado Raqueiro restaurado Alô, bicho é o som Bota pra cima, garoto Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado Tive que aceitar Tudo por causa de um print De uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado Tive que aceitar Tudo por causa de um print De uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Bora, maqueira Bora, maqueira Alô, mago, adiá Aô, Thierry Tá revirando minhas coisas Usando meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Bora Jornalera, Dmitry Moreno Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Tô precisando te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Quer saber Quer saber Eu tô com a puta Saudade de você Quer saber Eu tô com a puta Saudade de você E se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega Você entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa De querer mudar agora Você sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceita assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava Dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa De querer mudar agora Você sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceita assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava Dos passeio de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Todo abraço Amém Claudiano Da CNM Ultimidades Tamo junto Meu caro É dogado Arruma suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez tá aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Não vou nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arruma suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez tá aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe do prato Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe do prato Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não E aí, eu tô batendo A bala do vaso é de ferro Não é uma batada Você tem duas opções E aí, eu tô batendo Você tem duas opções Não é uma batada Você tem duas opções Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Moça Flodins, Jorriu Manda Masculina Carreta Moça Flô Alô meu amigo Júnior Supermercado Vitória, vai São Paulo Alô, Esnard Galera de Marizal, bora o Michelson Alô, Cachaça Matuta, Alô, Brizanete É doiça a rodada Olho da Gopacadão Alô, meu amigo Danielzinho, Dragão de Teresina Alô, Jonathan Ferraz, frango favorito Galera de Marizal, vamo lá Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor E você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Malu Alimenta do Sul Brasil Alô, Thiago e o Pires Aí Campina Grande Alô, Bruno Adonto Padre dos Cuis O melhor Vamo lá Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Alô, todo do CD Marquinhos CD Show Entre ele Gravações Dono e o CD Para não chama na boca Vem lá Olá, Chico Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Sai desse paredor sofrido Sucesso, meu amigo R Freitas Acertou, garoto R10 Produções Nayane Langerri E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída Me bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Sai desse paredor sofrido Bora bugir do cavaco Ah 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 therapists Sucesso meu parceiro Luan estilizado Quantas lutas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Virar a bunda certa Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai por vir, a gente se completa Tapinha, panela Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Enquanto a boca você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Virar a bunda certa Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai por vir, a gente se completa Tapinha, panela Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Se você beijar a minha boca Virar a bunda certa Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai por vir, a gente se completa Tapinha, panela Ai, 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 eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Vídeo musicais Alô, Wilkins Alô, meu Lorde Alô, Edinho Roqueiro Alô, Iago Nobre Bora pedir pra chefe Meu primo restaurado Vai querer reencar Alô, bicho, é o som Bota pra cima, garoto Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa do print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Bora, maqueira Bora, maqueira Alô, vaga, guaguia Ô, tu, blá É que ninguém se ouve Tá revirando minhas coisas Usando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde quer que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Tô precisando te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Quer saber Eu tô com a puta Saudade de você Quer saber Eu tô com a puta Saudade de você E se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser maneiro E se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser maneiro Você entrou na minha vida Mais parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Você sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceita assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser maneiro a foda Bora, bora, galeguinas e comenda Casa do celular e petrolina Você entrou na minha vida Mais parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Você sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceita assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Todo abraço pra mim Claudiano da CNM Utilidades Tamo junto meu caro É do gado Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu E quando você sorriu O motivo não é mais seu E quando tô feliz é porque meu time me venceu Com coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Bem não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar E quando você morrer com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Cada um por si O mundo final Às vezes eu comece e não vi Melhor terminar Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Cabe e amor São as coisas que não sabe brilho Melhor terminar Cada um por si O mundo final Às vezes eu comece e não vi E não tem nada, não tem mais arrepio Cabe em amor, são duas coisas que não servem frio Cabe em amor, são duas coisas que não servem frio Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Toda gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No fim, nas e na tarde, leva o gado pra beber O pensamento sempre é você Qual o motivo ou a razão da sua traição Não adianta querer amar sem ser amado Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está Fica sem saber Faz o seguinte, toque na pegada do vaqueiro Do mesmo jeito, do mesmo jeito lá, vai Do mesmo jeito lá, vai É joão É joão É joão É joão É joão É joão Não adianta querer amar sem ser amado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Se ser amado Eu sempre desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Não adianta querer amar sem ser amado Galera do posto do Mar Azul Vamos, olha lá Um abraço, meu parceiro Bruno Adolto Alô, meu dentista, vai preferindo Vamos Vamos, irmão Dimitri Mourinho e o Tutu CD Tá tudo pegado Fala galerinha, aqui o que fala é Adriano Administrador do canal Sucesso Aperto Play Só lembrando aqui que não deixe de deixar seu joinha aqui embaixo E também seu comentário Porque ela é de fundamental importância Para a produção de conteúdo para o canal E é isso galera, valeu Oria, 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 Oria Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL